O céu sem estrelas Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar o coração, tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito um sedutor Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vambora! Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento você Joga a mão! Estrada sem rumo, vontade sem dor TV sem novela, arco-íris sem cor Chiclete sem nana, verão sem calor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Vou me enganar, um coração tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito certo tô Não dá mais pra segurar, tô viciado em você Vamos embora Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento Um céu sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Como enganar um coração tão ligado nesse amor Como viver a minha vida, sem teu jeito certo tô Não dá, não dá pra segurar, tô viciado em você Vai, vai, vai Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou cem por cento Ei, 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 ei Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Que delícia, hein Ai, se eu te pego